Tem gente que tem o chamado tão grande, segura tudo Estou sentindo a glória de Deus Tem gente que tem o chamado tão grande Tem gente que tem o chamado tão grande, tão grande Mas desse seu varão Resplandecente lá da glória Glorificado Escute isso Tem gente que tem o chamado tão grande, tão grande, tão grande Tão grande que não era nem para estar aqui Tem gente que tem o chamado tão grande que já era para estar morto Tem gente que tem o chamado tão grande que já era Ligou o ventilador Tem gente que tem o chamado tão grande Que não era nem para estar aqui Estenda a mão para eles Telemar Mas sabe o que Deus falou para mim? Eu sou o teu guarda Eu sou o teu segurança Eu sou o teu protetor Colocaram o teu rosto Numa foto Impressa E colocaram em cima de uma madeira De uma mesa Para ver e tramar Como iam te pegar Estavam tramando contra ti E tu tem falado com Deus Meu Deus, mas o que que eu fiz? Porque as pessoas assim Ou te odeiam ou te amam Tu tem um jeitão que tu não muda Deus falou para mim hoje Vão ficar doido Quando te verem no altar Porque vão falar Ele está crente agora Eu vou te usar do jeito que eu quero Fique em paz Que te ver arrumadão Não sabe da perda que tu teve financeira Mas eu vou te honrar No meio da tua humilhação Olha, fique em paz Que eu desci em cima da mesa de madeira Que tem oito cadeiras Três pessoas estavam lá O Carlos, o Bruno e o Leandro Conversando para ver como vai te pegar E na tua foto estava assim Como vai pegar ele? Deus falou assim Eu pego a foto E rasgo com a caneta azul O nome Wesley Você vai voltar aqui Para dar um grande testemunho Em nome de Jesus Quem é Wesley? Eu Já conversou comigo Wesley? Não Alguém te perguntou alguma coisa? Não Isso aqui é combinado? Não Então fica de pé Marcha assim Marcha Marcha O Cláudio te pede perdão Os dois vão descer a sepultura Deus está mandando eu te dizer agora Vou te renovar agora Wesley Eu vou te renovar agora Vai virar crente cheio do Espírito Santo agora Vai virar crente do Espírito Santo agora Pega batismo Pega batismo Agora Segura Esses momentos Conhecido Deiguidade Foi Conhecido Comhecido Não Quando Conhecido Somos especially